Para as fraldinhas antes? Aham. É aqui, chegamos ao pântano de Stinfaldi. Ótimo, porque se eu tiver que dizer, não bota isso na boca. Mais uma vez eu vou gritar. Pensando bem, eu vou gritar mesmo. Olha aqui, nenenzinho, uma bola. Você gosta de bola? Aqui, aham. Bola, bola, bola. É isso mesmo. Pega a bola, pega a bola. Pega, vai, vai, pega. Foi mal, né? Foi mal gosto mesmo. Ai, 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 ai. Eu tô inocente, hein? Bola, bola, bola. Isso não é uma bola, é uma colmeia. Bola, bola. Tá, é uma bola. Bola má. Não toque, hein? Tudo bem. Cadê a fonte mágica? Ah, logo ali, do outro lado. Não tem como errar, não. Bom, boa viagem, hein? Aonde você pensa que vai? Fugir das fraldas? Mostre responsabilidade. Quer que seu amigo fique neném pra sempre? Eu tenho escolha. Para com isso! Já podemos ir? Hércules, bota a carroça no chão. Talvez possamos fazer ele levar esse tronco enorme, né? Ah, esquece. Tá indo sozinho. Os troncos fazem isso, é? O que você acha? Hércules, cadê o Hércules? Bola, bola. Rápido, se esconde. Você liga pra mim? Ninguém nunca liga pra mim. Menos o Hades com aquele tipão de amor durão. Podemos conversar sobre isso uma outra hora? Oba, será que eu tenho alguma chance? Joga a bola! Joga a bola! Bola foi? É, bola foi. E agora quero que você vá. Vai logo! Vai! Muito bem, fraldas cheias! Atirar! Olha aí, pessoal! A mamãe já voltou! Olha, até que eles são fofinhos. Ah, e pensar que eles, eles são os nossos queridos filhotes. Não, não começa. Olha, eu acho que tem uma coisa que eu devia ter falado antes com você, porque você sabe como é, não é? O que é? Bom, sabe, este é o pântano estinfálido. A casa das aves estinfálidas. Aquelas aves enormes, com bicos enormes, garras afiadas enormes também. É, mas eu devia dizer antes. Vá embora! Tudo bem, parceirinho. Eu resolvo isso. Isso é que é um truque útil. Os meus nenéns! Conseguimos! Conseguimos! Está voltando alguém por aqui, hein?